F pessoas tão dádidas nos games Aqui eu amo eía aqui eu amo pra trazer mais um vídeo para vocês a gente usa aqui como eu estou box a gente que está aqui fazer esse aplicativo, tá? esse aqui eu clico ainda no ult clico aqui de novo então, esse aqui esse aqui, velho esse aqui o primeiro e o segundo vai clicar nos dois aí ainda vou baixar o que você tem vou tirar aqui não tem nada agora eu vou clicar nele tá bom clicar nele ele cadê? com ele gente esse aqui, ó deixa eu escrever tom box com money cleft per tá bom e se você clicar e se não precisar qualquer pessoa que eu não vou apresentar e se eu clicar eu vou só vou vir lá segunda porque a primeira de dentro eu vou clicar no segundo vou clicar no segundo também pecar em segundo vou clicar no segundo gratuito Danser Oi eu clico compartilhar Criря eu clicarga na segunda a falta Super eu já tenho o evangelho Для eu vou particulitar aqui de novo, eu vou procurar um novo aqui também, o terceiro ó gente, aqui já trocou o nome ó, trocou o nome, vou atualizar também ó, trocou o nome também pessoal, a gente vai atualizar também lembra a gente vai precisar atualizar as coisas tá bom, tá atualizando pessoal mas, estou olhando ali, a gente vai ver o primeiro e o segundo, o que é que eu tenho e não funciona pessoal, o primeiro é que eu vou botar a proporção e não funciona tá bom, eu vou botar o segundo e o terceiro, os dois, os dois funcionam pessoal os dois funcionam, esse aqui é o segundo, o segundo é esse, eu vou botar a baixa e o terceiro tá aqui ó, deixa o tamanho, é o novo pessoal tá assim, como é, eu coloquei no quarto, não é, tá no terceiro terceiro ah tá gente, até o quarto é véi não sei o quarto pessoal, os quatro são as coisas mais ríticas hein eu não sei o do ali pessoal vamos ver se não quer no quarto, o quarto é que eu coloquei no quarto aqui ah tá bom, vamos atualizar vai o quinto vai, eu tô vendo, eu tô usando minhas presentes atualizar, atualizar ali, tá o quinto ó, quinto o quinto o quinto Foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, o outro e o sexto agora. Também eu vou atualizar também. O outro dos blocos, sabe? Tô precisando de futebol não, tia estranho. Desculpa aí. Vamos lá, né, segura aí. Quero ver, segura. Segura. Ai. Cadu tudo a hoje. Tá, pessoal. Tira ele. Tirei. E vou estar no segundo. Instalou? Não, não. Feio. Assim como é, pessoal. Não sei se esse aqui ou o preto, vou começar… Tira ele do bocadinho já. Tá bom, gente. O vídeo vou confirmar aqui. Espero que vocês tenham contato. Não se esqueçam do seu like e daquele canal, ative o assinão. Isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.